Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta em entrevista exclusiva. O ministro Ronaldo Bento, ele tirou várias dúvidas sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, se a partir de agora vai acompanhar a entrevista, são vários detalhes que passa para todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil. Deixou bem claro, todos, mas todos os beneficiários terão direito ao benefício, mas ele sabe que pelo menos quase a metade dos mais de 20 milhões e 650 mil não vão querer o empréstimo, mas o número ainda é grande, são praticamente mais de 10 milhões de beneficiários que vão fazer esse empréstimo consignado e aí deixou bem claro, é pesquisar. O teto de 3,5% é para não ultrapassar isso aí. Mas a pesquisa, a concorrência entre os próprios bancos é que vão fazer os beneficiários conseguirem o empréstimo com juros menores. Quanto maior o juro, ou melhor, quanto maior o valor do empréstimo, menor juros. Ou seja, teve muita gente que tinha feito aí o pré-cadastro e perguntando, vai ter necessário fazer outro? Esqueça o pré-cadastro. Pré-cadastro em nada, absolutamente nada. Pré-cadastro era o que o governo agora anunciou, proibindo, sabe o quê? A propaganda. Muita gente, né, muitos bancos, muitas financeiras inventaram de fazer propaganda e o governo deixou claro através do anúncio no Diário Oficial da União que não pode fazer esse tipo de propaganda, anunciar para que o governo, né, o governo deixou brincado, para que essas financeiras não possam, não possa tentar chamar a atenção dos beneficiários. A gente sabe que tem muitos beneficiários que vão fazer o empréstimo consignado, mas ele fez questão. O governo deixou claro, as financeiras parem de fazer propaganda anunciando os bancos para fazer, né, a sua, a sua, os seus serviços para fazer esse tipo de empréstimo consignado às pessoas simples. Demorou, né, inclusive, para anunciar. A gente vinha acompanhando, tinha muita gente aí fazendo parceria, anunciando banco. Eu deixei bem claro, recebi várias propostas para fechar com parceiros de financeiras para fazer propaganda, não quis, não aceitei, porque já entendia que isso aí não fazia bem influenciar na decisão de pessoas que poderão ter aí um certo prejuízo com o passar do tempo. Quem pega um empréstimo consignado, por exemplo, de 24 meses, na terceira, na quarta parcela, beleza, dá para pagar tranquilo. Mas depois começa a apertar aí o orçamento, começa a fazer falta parte desse dinheiro que será descontado. A base é os R$ 400,00, né, R$ 160,00, que equivale a 40%, só que existe pessoas que recebem mais do que isso. Hoje, ninguém recebe menos do que R$ 600,00 até dezembro, mas não se pode contar com os R$ 200,00, que é o benefício complementar, por isso que a base de cálculo é R$ 400,00. Só que tem gente que recebe R$ 900,00, tem gente que recebe R$ 800,00. Quando você tira os R$ 200,00, vai cair para R$ 700,00, cai para R$ 600,00, cai para R$ 600,00. E aí, essa base é que vai servir para o empréstimo consignado. Lembro, valores em média R$ 2,500,00. Tem gente que vai poder pegar R$ 2,100, tem gente que vai pegar R$ 3,00, tem gente que vai pegar mais do que R$ 3 mil. Depende de cada negociação. Vai ser personalizado caso a caso. O segredo para quem quer pegar o empréstimo é pesquisar. Não chegue no primeiro banco ou na primeira financeira e assine o contrato. Primeiro faça o orçamento, diga quanto é que eu posso ter de direito? Quanto é que eu pago de juros no final de contas? Peça o orçamento, essa simulação e procure outro banco. Faça a mesma coisa. Depois que você pega pelo menos uma ou dois, fazer aí duas pesquisas, você procura quem que cobre quem. Você cobre esse valor aqui, esses juros e aí vai ser aquela coisa. É negociação, tá? Juros menores você vai conseguir. Bora trabalhar, gente? Você já deu joinha, já deu like aqui. Importante faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele. Quando você fizer isso aí vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. A Caixa, a gente está aguardando aí um posicionamento, né? Sobre o aplicativo, como funciona hoje o sininho digital, né? A Caixa deve liberar aí uma atualização no aplicativo que a Caixa tem com a ferramenta, mas até agora não anunciou. O governo, a gente está aguardando a antecipação. A semana está passando e ainda não foi confirmada a antecipação dos pagamentos no mês de outubro. Outro ponto que a gente está aguardando, que pode sair a qualquer momento, são os R$ 800,00 para quem conseguir emprego com carteira assinada. O governo deve pagar em outubro R$ 800,00 a esses beneficiários que conseguiram emprego com carteira assinada. Preste atenção no que disse aí o ministro Ronaldo Bento. Ele participou do programa Voz do Brasil e aí trouxe muitos detalhes, né? Quantidade de beneficiários, um novo recorde de benefícios. Bem, acompanhe, importante para você ficar atento, porque de repente algumas dúvidas que você, porventura, tem, ele deve justamente tirar nesse momento. Então, acompanhe a sua entrevista exclusiva. Preste atenção no que disse aí o ministro Ronaldo Bento sobre essas declarações. Preste atenção. Veja a entrevista. De 20 milhões de famílias brasileiras chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras. Isso, para você ter uma ideia, significa que um a cada quatro brasileiros, hoje, é beneficiário do Auxílio Brasil. É um programa que reúne várias políticas sociais e um dos pilares é a democratização de acesso ao crédito formal para essas famílias, como mais uma ferramenta de superação da situação de pobreza que elas se encontram. Então, o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, já paga um mínimo de 600 reais por família e o empréstimo consignado chega para se somar às demais políticas sociais, às demais ferramentas do programa, como incentivo, como mecanismo de superação da pobreza para a população em situação de extrema pobreza ou de pobreza no nosso país. Agora, ministro, todos os beneficiários podem pedir o empréstimo ou existe uma limitação? Todos os beneficiários podem pedir o empréstimo. Essa portaria, ela foi assinada regulamentando a lei, foi sancionada no mês passado pelo presidente Bolsonaro. Então, chega como um meio para que essa pessoa consiga ter acesso a esse crédito formal, porque o que acontece? A maioria das famílias brasileiras na situação de extrema pobreza não tinha acesso ao crédito formal, está submetida à informalidade no crédito, muitas vezes na mão de agiotas e agora a gente traz esse pessoal, toda a população em situação de pobreza a ter um empréstimo consignado, como também já vinha tendo acesso ao microcrédito produtivo. Porque no Auxílio Brasil, as famílias podem empreender, podem constituir a sua microempresa individual que não perde o benefício. Então, o microcrédito na modalidade consignado vem se somar ao microcrédito produtivo com mais uma ferramenta de acesso ao crédito formal para a população carente no nosso país. E existe a análise de cadastro? As pessoas que estão com dívidas vão conseguir contrair esse empréstimo? Nós temos uma análise que essa população, essa parte da população já estava endividada, como eu falei, colocada numa situação de informalidade do acesso ao crédito, muitas vezes até em submetida a taxas de um cartão de crédito rotativo ou então a taxa de juros dentro de um cheque especial. E a partir daí a gente quer, com mais essa ferramenta, que essas pessoas troquem uma dívida com juros muito mais altos por uma dívida com juros mais baixos e a partir daí consiga superar a sua situação de dificuldade financeira. Ministro, então explica para quem está nos ouvindo quais são as principais regras, as taxas de juros, os prazos? Bom, Gabriela, a gente primeiro estabelecemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então o máximo que as instituições financeiras habilitadas podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Ministro, e existe um limite de quanto o beneficiário pode comprometer do auxílio com o pagamento das parcelas? Existe um percentual máximo de comprometimento em cima dos R$ 400,00. Fizemos a margem consignável em cima de R$ 400,00 por mês. Isso que dá um total de R$ 160,00 por mês por família que pode ser comprometido com esse empréstimo consignado para as famílias. E quais as instituições financeiras estão fazendo essa operação? Hoje temos 60 instituições financeiras que já demonstraram interesse, estão em processo de habilitação, de homologação. Dentre elas, hoje a Caixa Econômica Federal divulgou em nota que vai estar disponibilizando também esse crédito consignado para as famílias. A partir daí, elas podem fazer o seu pré-cadastro, se habilitarem e a instituição financeira vai conceder o crédito consignado. Agora, o senhor mencionou a ideia de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso tudo envolve também educação financeira, né, ministro? O ministério também vai atuar nessa parte? Vai atuar, sim. Inclusive, é uma das condicionantes para a realização do empréstimo consignado é a educação financeira, para que sirva de elemento de superação da pobreza, na troca de uma dívida cara por uma dívida barata, ou para empreender também. Porque, como eu falei, a população é beneficiada do Auxílio Brasil, um a cada quatro brasileiros hoje é beneficiado. Ele pode constituir a sua microempresa individual, pegar o microcrédito produtivo ou o empréstimo consignado que tiver a taxa mais barata para ele e, a partir dali, está incentivando o trabalho formal dessas famílias. Que muitos, né, chega a 51% do público do Auxílio Brasil já exerce alguma profissão. São doceiras, né, boleiras, os artesãos, borracheiros, cabeleleiras pelo Brasil afora que vão ter oportunidade, com o recurso do Auxílio Brasil, retomar o seu negócio que ficou muito prejudicado por conta do período de pandemia que nós passamos onde foram impedidas de estar ganhando o seu sustento, né, pela política do Fique em Casa e agora, nesse momento de recuperação social, o Auxílio Brasil chega para ajudar todas as famílias. E como é que essas famílias podem procurar essa educação financeira, quem tiver interesse? Como é que vai funcionar? No momento da concessão do microcrédito consignado, as instituições financeiras vão colocar à disposição, essa é uma das condicionantes, para a concessão do auxílio. Para além disso, tem que ser especificado de maneira clara o custo efetivo total da transação para essas famílias, bem como todo o espectro ali de empreendedorismo, que também, como a Caixa tem hoje o Brasil para elas, que faz esse trabalho muito bem de conscientização e de educação financeira para as famílias. Agora, ministro, os bancos podem ficar ligando, induzindo as pessoas, praticando aquele telemarketing abusivo, né, induzindo as pessoas a contraírem esse tipo de empréstimo? De forma alguma. A portaria é bem clara, proibindo essa conduta, né, essa busca ativa, essa captação, esse marketing ativo de buscar essas famílias, então isso é proibido com o consignado do Auxílio Brasil, então ela tem que tomar a instituição financeira, a postura passiva de ser demandada e a partir dali fazer o seu empréstimo consignado. Hoje, né, mais de 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil são mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Brasil e utilizam esse recurso, muitas vezes, para estar pagando dívidas ou garantindo o sustento da sua família. Então, essa é mais uma ferramenta disponível, que deve ser analisada dentro do critério, individualmente, família por família, para que a partir dali ela decida se vai ou não contrair o empréstimo consignado. E na hora de assinar o contrato, quais os pontos as pessoas devem observar? Observar, primeiro, se está sendo respeitada a taxa máxima de juros, limitada pelo normativo, taxa máxima de 3,5% mês, se não está sendo embutido nenhum outro tipo de serviço para concessão do empréstimo consignado, se alguma outra taxa também não está em acréscimo a esse empréstimo, para a partir dali ela fazer a assinatura do seu contrato e contrair o seu empréstimo. Tem que estar bem atento. Tem que estar bem atento, Gabriela, Mariana, você que nos ouve. Para esse empréstimo consignado, vim sim somar as demais políticas sociais, junto com o Auxílio de Inclusão Produtiva Rural, que coloca mais de R$ 200,00 sobre o valor do benefício para as famílias empreenderem também na produção rural. O Auxílio de Inclusão Produtiva Urbana, onde o trabalho formal é incentivado. Você tem uma ideia, Mariana? Hoje nós temos mais de 200 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil com trabalho formal. Então o Auxílio Brasil chegou para uma mudança de conceito. Nós queremos ser o trampolim na vida dessas pessoas e não a âncora. Então essa mudança de conceito, trazendo a assistência social da autonomia, para que Dona Maria, que está em casa, consiga ter a mão amiga do Estado no momento de necessidade, mas que não fique aprisionado a um programa de transferência de renda. Nós queremos e estamos trabalhando para isso. Criamos rampas de emancipação que estão disponíveis e o auxílio consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele vem como mais uma ferramenta nesse exercício, nessa ajuda que o governo federal está dando às famílias brasileiras para a superação da situação de pobreza. Importante lembrar que nós não temos nenhuma família brasileira regularmente cadastrada no nosso Cade Único, fora do Auxílio Brasil. Nós zeramos a fila. Então 100% das famílias em situação de pobreza extrema, regularmente cadastradas no nosso Cade Único, hoje são acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Famílias brasileiras e também famílias como as famílias venezuelanas. Então o Brasil também acolhe as famílias venezuelanas, que estão fugindo de um caos social no seu país. E hoje mais de 50 mil famílias venezuelanas também são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Então é um programa que contempla várias políticas sociais, inclusive acolhimentos de imigrantes, como é o caso dos venezuelanos, que estão vindo, fugindo de um caos social, como o país deles estão passando nesse momento. Agora eu queria insistir um pouquinho nessa preocupação com a fraude, ministro. Se o senhor puder, por favor, então, repetir para a gente qual é a taxa máxima de juros e qual a parte máxima do auxílio que pode ficar comprometida. E o que as pessoas que observarem contratos diferentes disso, ou seja, uma possível fraude, devem fazer? Para quem elas devem procurar para denunciar? Primeiro que as instituições financeiras estão sendo cadastradas e homologadas pelo Ministério da Cidadania. Então essas instituições já vão passar por um processo de triagem, de atender essas condicionalidades para poder ofertar essa modalidade de empréstimo para as famílias. 3,5% é a taxa máxima de juros. Não pode haver nenhuma outra cobrança de taxa administrativa, sequer taxa de abertura de crédito. E a partir dali, a família tem que ser informada do quanto vai ser descontado do seu benefício por mês, que tem também um limite de 40% sobre os R$ 400,00, que hoje dá R$ 160,00 por prestação, em um prazo máximo de 24 meses. Agora, ministro, quem tiver o Auxílio Brasil cancelado e tiver feito um empréstimo, o que essa pessoa deve fazer? O que acontece? O beneficiário do Auxílio Brasil vai ter o seu empréstimo atendido a partir do momento que ele esteja dentro das condicionalidades do programa. Então ele é hoje beneficiário do Auxílio Brasil, ele vai ter um empréstimo em seu nome, pessoal, dentro do seu CPF, para poder fazer o seu empréstimo consignado. A partir daí, a responsabilidade pelo desconto e pelo pagamento da instituição financeira é do beneficiário. Ele vai seguir uma série de procedimentos e, a partir dali, ele vai pagando as suas parcelas até terminar esse compromisso. O importante é que a gente deixa bem claro. Esse empréstimo consignado veio para tirar a população brasileira carente da informalidade, tirar das mãos hoje de agiotas do mercado informal de crédito, democratizar esse acesso ao crédito formal, para que, a partir dali, essas pessoas tenham o direito também a proteção do Estado nesse tipo de modalidade, nesse tipo de empréstimo. Ministro, e como são muitos detalhes, e a gente sabe que, às vezes, o ouvinte não consegue também memorizar tudo isso, tem um canal que as pessoas possam acessar para tirar as dúvidas, para rememorar todos esses detalhes? cidadania.gov.br, é uma página oficial do Ministério da Cidadania, todas as dúvidas da ferramenta empréstimo consignado, como também de outras políticas sociais que são agregadas ao Auxílio Brasil, como o Auxílio Esporte Colar, dentre outros, está no site do Ministério da Cidadania, procurem informação na fonte oficial, temos o Ligue 121 também, para esclarecimento, para tirar dúvidas. É importante a gente dizer isso, porque até bem pouco tempo atrás, espalharam a fake news de que o Auxílio Brasil ia terminar em dezembro, então isso não é verdade, o Auxílio Brasil veio para ficar, é um benefício permanente, zeramos a fila, quase 21 milhões de famílias brasileiras, isso dá um a cada quatro brasileiros hoje, beneficiados por esse programa de transferência de renda do governo federal, para que, nesse momento de recuperação social, nós tenhamos a proteção social como prioridade, o cuidado com as pessoas. Estamos vendo, por um lado, a economia do Brasil dando exemplo para o mundo, e por outro lado, a proteção social também, porque enquanto a pobreza está crescendo no mundo como um todo, o Brasil está diminuindo a sua população em situação de pobreza. Pois é, como você ouviu aí, a entrevista que ele concedeu, tirando dúvidas, muita gente inclusive estava dizendo, Alex, o importante era para ter dito também o início, mas aí ele deixou bem claro, até a primeira quinzena, ele já vem dando entrevista, falando de que até a primeira quinzena de outubro, deve ser iniciada aí as liberações pelos bancos. A Caixa Econômica Federal Frizou, já foi declarado, de forma oficial a Caixa vai ser o banco oficial do empréstimo consignado, e temos aí aproximadamente quase 60 financeiras, 60 bancos que já se ofereceram e estão em fase de homologação, ou seja, o Banco Central é que vai autorizar cada uma delas. Lógico que tem que cumprir todas as regras, e esses bancos já preencheram o questionário, essas financeiras já preencheram o questionário, já enviaram ao Banco Central, agora estamos aguardando elas serem autorizadas. 3,5% de juros, mas aí não é obrigado que o banco fecha 3,5%, isso é o limite. Por isso, tem que negociar, tem que pesquisar para você conseguir juros menores. Repito, quanto maior o valor, menores os juros. Como fazer isso? Pesquise pelo menos três financeiras. A primeira, peça simulação, orçamento, olha, eu posso pegar quanto? 2 mil, 2,500, 3 mil, quanto é que eu pago nos juros? Quanto é que fica no geral? Por gentileza, me dê uma folha para fazer uma pesquisa, e aí faça uma pesquisa, veja se outra financeira cobre, ou seja, cobra menor do que isso aqui, há que cobrar menor, lógico, evidente, você vai fechar. Então o negócio, o segredo é parceria, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, se ficou com alguma dúvida como esse vídeo vai ficar gravado, você volta a partezinha que você ficou em dúvida para você entender melhor, tá? Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva, estamos aguardando a definição sobre a antecipação dos pagamentos de outubro, sobre os R$ 800,00 para outubro, para quem conseguir emprego e carteira assinada, sobre as novas vagas, R$ 350 mil, estamos aguardando a confirmação, uma fila que está sendo formada poderá ser zerada no próximo mês, o orçamento da Petrobras, que até agora não foi liberado, estamos na expectativa que seja anunciado, caso isso seja confirmado, mais vagas virão para o Vale Gás, para quem não conseguiu tudo isso em outubro, né? A expectativa é grande. Segue a gente, vai lá no Instagram, blog Alex Silva, forte abraço, pessoal, um dia abençoado por Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.